Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou professora de educação física e vou falar um pouquinho hoje sobre o boliche, que é o jogo que a gente vai estar fazendo essa semana, tá? Pra isso você vai precisar de 3 a 6 garrafas pet e aí na nossa garrafa aqui ó, eu coloquei um adesivo com os números de 1 a 6, tá bom? Vou colocar lá a garrafa. E aí, se você não tiver bola na sua casa, você pode fazer uma bolinha de papel e colocar na sacolinha plástica ou você pode fazer uma bolinha de meia, tá? Qualquer uma das duas. Se você tiver uma bola também, pode usar a bola que você tem em casa. Ó, então vamos lá. Eu derrubei a garrafa 5 a 3 e a 6. Então a gente vai somar e vai ver quantos pontos deu. E aí assim vai, vai outra pessoa depois e a gente vê quem pontuou mais. Tudo bem? Essa é a nossa dica de hoje. Um grande beijo, fiquem com Deus. Hoje pra mostrar pra vocês é a montagem de brinquedo de materiais recicláveis que é o jogo da velha. Vocês vão precisar de cola, palito de sorvete ou qualquer palito que vocês tenham em casa e tampinha de garrafa preta colorida. Nesse caso aqui eu tenho a tampinha vermelha e a tampinha branca. Como é que a gente monta? Primeiro a gente vai colocar dois palitos na horizontal e pingar um pingo de cola em cima e embaixo pra colocar os outros dois palitos. Aí vem aqui e coloca ele. Tenta colocar retinho pra ficar o jogo certinho. e vem e coloca os do outro palito embaixo. O jogo vai ficar assim depois de seco. Pra jogar é bem simples. Vem se quem conseguir colocar a sequência tanto na vertical quanto na horizontal quanto na diagonal. e vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo embaixo. E vem e coloca os do outro palito embaixo embaixo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.